Uma Dose de Saudade A gente se entrega, chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado De tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Uma dose de saudade misturada com paixão Deixa de cabeça fonte e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, o coração tá machucado E tanto leva pancadas de amor Saudade parece cerveja quente com veneno de serpente Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade, mundo certo Se não tem amor por perto, mata o mal, um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de feiticeira Segue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê A gente se entrega, a gente se entrega Chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê